Olha isso, BK, acho que o cara tinha me chamado de Bacinha. O que é isso? O rap do Bikinho. Oh, caraca, esse cara é bom. Ai, meu Deus do céu. E nunca ficou triste, ficou triste, ficou triste. Sai, louco, amanhã eu vou abrir até a live com essa música, velho. Como é que salva isso aqui no TikTok, mano? Dá de salvar? Tenho medo do que eu posso apertar e do que pode aparecer. Se eu apertar em, sei lá, em salvar aqui, por exemplo. Deixa eu ver aqui na outra tela, calma aí. Apertar pra salvar esse vídeo aqui. Esse vídeo já é bom, boa. Salvei, ótimo. Amanhã eu vou abrir a live com essa música aqui. Aí lascou. Tinha umas letras em destaque, viado. Eu acho que o preparador não tem... Qual é, Bruninho? O chifre tá muito grande, mano. Ô, na manhã, velho. Ó aqui, quer ver, ó? Ó. Vixe, pior que sou eu que não tô passando. Eita, Bruninho. Vixe. Não, não é possível. Tem que ser você, pô. Pera aí. Que isso? Rapaz, tá certo isso? Vamos ver você, vamos ver você. Não, pode ir. Eu tô aqui já no lugar. Pode ir. Já corri, já. Mano, o cara tá tentando me matar aqui, velho.